Ela agamou quando me viu de glocada Olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi mamando Levei pra paz e só pra ver ela sentando Vai, vai, sarrando na groca Vem roçando no AK Vai, vai, esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai, sarrando na groca Vem roçando no AK Vai, esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai, veste envolver que hoje tá lazer O domingão pra ir, é dia de rolê Veste envolver que hoje tá lazer O domingão pra ir, é dia de rolê Tava botada nessa piranha Tá tapando a bunda dessa sem vergonha Ela agamou quando me viu de glocada Olhou pra mim com cara de safada Levei pro canto e ela já foi mamando Levei pra paz e só pra ver ela sentando Vai, vai, sarrando na groca Vem roçando no AK Vai, vai, esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai, vai, sarrando na groca Vem roçando no AK Vai, esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai, veste envolver que hoje tá lazer O domingão pra ir, é dia de rolê Veste envolver que hoje tá lazer O domingão pra ir, é dia de rolê Tava botada nessa piranha Tá tapando a bunda dessa sem vergonha Tava botada nessa piranha Tá tapando a bunda dessa sem vergonha Tava botada nessa piranha Tá tapando a bunda dessa sem vergonha Tava botada nessa piranha 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 E aí